É a unidade mais importante de uma comunidade da família, mas só foi a família, não deixou o cidadão que construiu o país. É a unidade mais importante de uma norma e valor de cada um de vocês, mas não é responsável para nós por ter um futuro brilhante. E na temporada de eleição, eu quero que cada um de vocês faça um análise de cada pessoa que está disponível ou com sua situação familiar, seja com sua família ou com sua família que está vindo. Então é só uma parte que nos ajuda no futuro do nosso país. Meu nome é Becci Martínez e é só aqui da Curaçao On. Acorda, é só aqui o programa que te mostra o melhor produto no meu serviço, para que você possa merecer o melhor. Eu te busco qualidade, preço, mas um serviço excelente. Vamos a desfrutar de Curaçao On. A 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 Curaçao On. para alcançar o êxito que você desea. Credix, esta é instituição para conseguir o sonho de um bom negócio. Bom, a ideia de um negócio aqui é um sonho para passar o tempo para acabar. Nós queremos criar algo diferente. Nós queremos morar aqui, a criação aqui é uma coisa muito mais grande que nós mesmos. O mural aqui representa a Corsou. Esta é para nos acordar com nós e segur Corsou por lántima no AVE Phoenix. Também é para criar qualquer um projeto que nós temos de 100. E 100 nos busca e nos ganha um gente também que quer de nós mesmos e de nosso projeto. Para mim, com empresários, muita gente. Esta é uma coisa muito importante para mim ter um trato personal. Para nós, cada cliente está único. E assim, nós oferecemos um trato personal para garantir o êxito de nosso cliente. Credito personal. E a Corsou. E a Corsou. E a Corsou. E a Corsou. você vai estar estima do meu hobby e de um alimento de qualidade com 13 nutrientes importantes para você ter energia Pensei que cada semana a Michelle está vindo com uma receta para a nossa torcinha come papá cuáquer E aqui ela trouxe uma receta super super duchinha Uma pizza com papá cuáquer Bom dia na Cucina de Michelle Agora você vai ter uma receita mais fácil e duchinha Então, pizza com papá cuáquer E a receita aqui está mais saludável O ingrediente está margarina aliana, sal com peper, peterseli, tomate cortado, keshira spa, 3 huevos e 2 cucharadas de papá cuáquer Próximo você vai ter 3 huevos Agrega sal com peper e peterseli E vou misturar E vou misturar E vou poner a mescla de baje Dan momento de quesceraspar, larguer dele E vou misturar a receta que está mais fácil para trás. Cora-se que nos riba a la Cocina de Michelle riba YouTube. Agora vamos por ver! Música Riba nos islas, not in Hopi Joyeria, cupordunabo e servizio de trechamento divo prendanandioro. Pensei-me que recomendavo La Confianza. Folleria La Confianza é só que tem um follero que te traja prenda especial, diseñar, personalizar, mas não te gusta e te ajuda também. Agora vou ter algo que irá um rente dedo, um rente oreja, não estar direto e prenda pavo. Ademais, se vou ter um portá, que não estou por passada em dia, vou pôr prende o ouro na emiopreis. Ou, simplesmente, vou que vende o ouro viejo. Também vou por assim que escolheria La Confianza. E o responsável que te paga o ouro na emiopreis riba mercado. Olheria La Confianza na Rosa Belguer e Salinha. Onde a Língel, por 35 anos, dá um serviço que cada um de nós merece. Não te oferece a emiopóliza de entierro. E agora, a minha mãe, a emiopóliza de entierro, dá para ajustar o presupuesto de cada um de nós. Não é necessidade e, por suposto, não é deseo de maneira com os que o mundo despediu. Então, é isso aí, significa que cada um de nós vai ter uma responsabilidade de ter um portáculo de entierro, tanto personal como para não ser não querido. Assim que, onde a Língel está em portáculo de cada um de nós. Onde a Língel já acaba o ano que tem 35 anos de existência. Nós estamos em companhia com a filial da Turnos Romã Isla, esta Arroba e o Bonero, junto com o Corso. E onde a Língel é uma companhia financeira sólida. E não esqueça de que onde a Língel é um que vai viver para o Corso, para o Bonero ou de Arroba, ainda é seguro de seguir em conta. Onde a Língel. Não esqueça de nós. O momento de felicidade está chamando Fragantica. Passou um perfume de Fragantica me sorra até trece alegria na sua vida. E aqui está indispensável para nós, um estado de ânimo super alegre para a cena por conquistar o mundo. E Fragantica te ajudou. Agora, você vai dar para a perfumaria de Fragantica. Esse serviço está personalizado. Cada um dia personal de Fragantica te ajudou com o perfume perfecto para resaltar o que você merece. E, por suposto, Fragantica tem sua pared de regalo. Se você busca um regalo para sorpresar um ser querido, não tem um regalo especial para o caballero, para a dama, para a moça, com diferentes itens que você faz um regalo único. porque é um aroma e cria uma memória inolvidável. Mas agora, a química papia, tem algo que você não tem nenhum outro caminho. Su pillow mist. O que é um pillow mist? Tem um aroma que você usa dentro da cama, dentro da cama. Você espalha um pouco e agora você vai dar para o meu sonho de vida. Não tem um pillow mist. Para asina, vou por desfrutar e sossegar a sua curva. Passa na Fragantica. Quando a Fragantica está situada na Zelandia, mas é um edificio de Bullchamps. E não tem um pacuço completo. Mas nós temos um corner especial para toda a gente do Norte do Guaj. Allá na Fonson. Tem um corner com a minha fragancia de Fragantica. Aqui na Curaçao Onsen, para a minha busca, é meu pavo para mim, para não surpreender uma visita. Valbris. Também tem uma linha nova. Plas Vale. Container de plástico de diferentes sizes, diferentes modelos. Para asina boquinhos e cinco bom ester para guardar boquinhos. Calidade. Preis incomparável. Mas é sempre Valbris. Um distribuidor que saque e produtos de qualidade para nós. Teste. Diferente modelo. Técnica de água. Glas. E cinco bom está buscar. Preis. Calidade. Increível. Aqui na Valbris. A linha de Plas Vale. Está completo. Uma linha de artículos de plástico de qualidade. Na um preis super incrível. Aqui na Valbris pode ganhar completo o que vamos ter. Diferente artículos de pavo hogar. Simplesmente visitar Valbris. Ou dentro de diferente bom supermercado. Rond Corso. Porta caña. E linha. Plas Vale. Minha sabosa. Pero a mi tín Humber. Peseima pensa mesura arriba. Dominos pizza. Boatín cuve el Dominos pizza. E disfruta su especial de cuaresma. Pa tempo limita. Boatín oportunidade de purba un pizza de baquillado. Wow. Fantástico. Simplemente. Tu mavo telefón. Bell. Inanta 13. Tena bocas. Dominos pizza. Minha sabosa. Música Mi mamá avisa Pabisa bozo con Pirulín de Smac Música 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 Este smac é de coco raspar Com frosting de coco Mas já duchimes E parte para fora Taman el cookie E esta marcha Crunchy Mez Posso mestre por ver Para ser amigos De marcha Hopi Mez Música 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 Mi que invitado Para vosotros a conocer Blue Mall Shopping Center Una experiencia Diferente Caminda Vos disfruta De un terrazo Vos por beber E ducha y coffee Que el jardín te prepara O un smoothie O simplemente Drenta y será conocido Que tú E para que os ofreces Productos de calidad Un barbería Un salón de belleza Para túr E damita nan bonita E además Nan ta así E mio happy hour Arriba nos isla Blue Mall Shopping Center Etienda que un mita gusta Get a pet Para sobra E inambo ta haña Túr lo que bom ester Pa bom mascota Así que E invitación personal Pa cada un di vos Ota Blue Mall Shopping Center Dilla Luna Para ya sabrá Unha experiencia Único Ten gente extraordinario Mitín Gaby Y casmada Pa e papia Tocante Fieber Of deporte Bom mes Saca conclusión Despues de entrevista Bom venina Nos segmento novo Gente extraordinaria Gente extraordinaria Mane abo Mane Gaby Mane mi mes Nos tur tin Algo disiña Foi otro Pesei nos tiña Segmento aqui I mi invitado especial Tak Gaby Gabi Gaby Está un caballero Cuta empresario Tata E tin Su parte Di negocio Caminda Eta así Su paxón Cuta promotor Deportivo Hora nosa papia Mi ta conoce Foi facebook Foi comentario Nande mi casada Dijo Pite enpo pasa Ten parte Di auto Eta un tópico Mundial Ejala Cosa nos deporte Ta conoce Turcaminda Lamentablemente Nos no tiña camina Va practicar Na manera Meseta Anto actualmente Dordi e COVID Ta pone Que nos no va Praktikele Mes Se te pone Que algún joven Que subi caia Anto Para non por Praktikele O se si te andan Deporte Camina con Nomaj Eta algo Que buona Poquita fácil Fai bo Ok Banco Minces Explica Un tiki Tocante E deporte Anto Despues Nos te cae Que mensaje Pa nos juventud Paso Está importante Cu Si ta Un deporte Cu gente Que practica Connos Por así Ok E deporte Ta Bota Si turcos Cu gente Normal No da Así Cuso Vehículo Que mendi Eta un Nombre Que ta Cargando Un mal Fama Que llama Fiver Stunt Para mi Por Cambi Ele Se Nombre Fiver Yata Pone Basta Camina Algo Negativo Eta algo Negativo Doro No da Cielo Ribacaya Pero Si nos Focas Seriva Lo Bowling Tennis Béisbol Fútbol Cada Un Conoce Ta Un deporte Eta E Deporte Ta Algo Hobby Bon E Not Algo Malo Si Bu Yuta Haciendo E Ta Co Unde Eta Si Ta Pon Que Ta Malo Pero Deporte Ribus Mesta Bon 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 Mami Tata Mester Tien Conversacionan Habri Cuyuna Pan Anzah Kut Tien Un Espacio Tien Un Organizacion Kut A Bota Lider De Organizacion Si Mida Lider De Organizacion Eta Lama Hey Day Say Fenday Bota Nere Instagram Bop Vogue Ento Jainana Bota Mira Lo Que Mita Haciendo Ento Kut Dia Lo Anunciar Kut Má De Organizah Algo Asfalto Dengan Baja Pone Pane Luz Pone LED Generator Turco Stool Turco Stool Bincinta Bacilar Ok Mita Un Plan Para 2021 A Kimes Camina Mita Bait Algo Dilante E Loh Tare Num Programo De Televisión Mita Tare Loh Tare Mi Plan Esnan Camina Junto Nos Tur Junto Tare Logre Pista Cita E Plan Tare Baman Arriba Caya Mas Pone 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 Dizio Arda Laga E Pandemica Qui Passa Pone Pone Top Otro Bergen Faisal Center Off Camina Cunha Praticamente Gabi Mas Sia Danki Pa Pone Cercan Nos Danki Pa Compartir Experiencia Di Deporte Super Diferente Un Deporte Data But Nos Curas Un Bati Mamma Itata Famiglia Nantur Asta Ciudadanan Di Corso Passo Ora Team Fiber Te espero a vosotas Sigui E programa Aqui E segmento Di Genda Extraordinaria Passo Ta Un Espacio Informal Camina Tur Genda Ta Welcome Panos Tur Por Siña Es Aqui Ta Bata Un Les Cun Nos Pora Compartir Mama Tata Joven Presta Tensión Anto Si Tien Alguna Pregunta Tocante E Parte Di Fiber Of Deporte Di Auto Bo Por Comunicar Libremente Cun Gabi De Otra Entrevista Riva Televisión Ta Hopi Cortico Pese Bo Tinku Sintonizanos Llamarse Riva Facebook Nuevo Orde Anochi Bo Tau Ac E Entrevista Completo Co Gabi Gabi A Papi A Top Conan Como Mama Como Ciudadano De Corzou Ta Hopi Importante Pa Nos Tende Su Opinion Corda Nos Tur Tin Historia De Conta Camina Nos Tur Por Siña Foy Otro Extraordinario Maneabo Manegabi Maneami Bo A Comienza Trein Huel Sigui Tuna Consejo Que Freddy Ramos Taduna Nos Pa Asina Cuidabo Curpa Bonveni Un Viam Mas Que Clapa Hacias Ejercicio Tip De Salud A Quien Acruzado On Hacias Continuación De HIT H I I T Squat Bon Conocí Pero Velocidad Y Intensidad Es Un Cotac Hacias L Pa Vida HIT De 30 Secondes Nos Tapai De Banda Banda Squat Side To Side Saga Slow Just Para Mostra Pero Saga Timing 30 Secondes Intenso Lie Nos Sosegar Un Minuto Y Repite 30 Secondes Intensidad Y Un Minuto De Sosegano 1 2 3 Boom 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 Asina Otra Pai Lo Más A Bou Que Bordilla Permitir Y Lo Más Lie Que Bopor Va 30 Secondes Sosegar Un Minuto Tampai Burnt Fat Tampai Tren Bo Corazón Boom Dagi Pa Punto Blanco Na Zambir Pa El Tremendo Outfit Ideal Para Ejercicio Up Tampai Daman Momento De Boniteza Cording Bo Frey Agency está em agência com 13 diferentes marcas para cuidar de nosso cabelo. Cada semana eu vou mostrar uma marca para fazer o que é o seu perfil para o tipo de cabelo. Vamos lá, Kiko está em cima aqui. Eu estou aqui com vocês, para me ajudar vocês alguns tips. E naturalmente, eu tenho um produto para cabelo natural, com a linha Revlon Realistic. Primeiramente, eu vou explicar vocês um shampoo importante. O shampoo de Revlon Realistic aqui contém o black seed oil, que é fabuloso para esse tipo de cabelo natural, com um cabelo seco e mais um cabelo. Você pode usar um shampoo adequado para usar, para usar o cabelo. A Revlon Realistic também nós temos um condicionador. Essa aqui tem um masterizer condicionador. Você pode aplicar o cabelo. Parte aqui aqui, você pode aplicar completamente de raiz de ponta. E você pode colocar um plástico para 10 minutos. Para penetrar aqui. E você pode deixar aqui que seja suave. E você pode deixar um brilho bonito. E isso é muito evidente. Então, o produto é um shampoo ducho. E os três produtos que nós temos aqui, são o Curl Revive. Um shampoo de pessoa tem um problema com a cabelo mais bonita. E você percebeu mesmo se usa um produto adequado. Um shampoo é um produto ideal. Se você pode colocar um pouco de serra, com a mara na canopi, com a creme, com a cabelo e com a cabelo muito pequeno. Então, o pudim aqui é um twisting pudim. Isso é um ideal para você comprar um pouco de twister aqui. E se você tem um problema com a parte de frente, se você pode colocar um pouco pequeno, com a cabelo muito pequeno, porque você pode colocar um plástico bonita. Isso é um produto ideal para você comprar um produto adequado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ademais de itens que te deixe a vida mais fácil e mais bonita Presta atenção que agora aqui me te vou mostrar vos 5 itens únicos de COS Plus Aqui que te deixe diferente COS Plus de Sobrapacus Bem, aqui vou te ganhar itens únicos de uma qualidade superior não preis pagável Eu te vou mostrar vos 5 itens que eu te assegurava, pois não te deixe nenhum outro caminho Eu te comecei, número 1 Mesa portátil para vos trajes de comodidade de vos sofá ou de cama E tem diferente modelo Para gente creativa, eu te deixo completamente especial para vos te gostar de trajes, de desenho, de pintar E aqui tem tudo o que vou mostrar para vos trajes com comodidade Para organizar vos negócios, cantores, câmeras de boiú Não tem diferente organizer com a coluna mais bonita mais E depois não que te desfruta de vida Vou mostrar para você buscar vos glas de viña de silicone Fácil, portátil e por suposto mais bonita mais aqui na COS Plus Promenade E passará com o bruxo de ouro Aqui na COS Plus Promenade está único que a mim da Que não te dê uma motivação e inspiração Para vos trajes e listas de vos projetos Que rea vos metas Para você não tem diferente jornal para vos necessidades Por exemplo, aqui está uma lista de 52 coisas que você tem quase Para viver uma vida com o curaço Assim que passa na COS Plus Promenade Que a mim não tem item único, qualidade superior Mas é super pagável Inspiração, motivação, cantor, trabalho COS Plus Promenade A gente já está em cima da salida Está o momento da The Wine Factory E The Wine Factory tem a casa de viña que você tem a ver Por favor, promessa e compra Mas é isso que você está bom Agora você pode usar uma espécie de viña Você sabe se você gosta e você compra Além disso não tem oferta cada semana Vou fazer uma coisa e oferta de semana aqui Bom dia, bom dia e vinte e vinte e vinte na The Wine Factory, porque eu estou aqui um dia mais na Rotonda de Salia, Caracas Bay 2B. E assim que nós temos diferentes ofertas outras vezes, eu tenho aqui um oferta de Itália para um preço especial, 2 botas de R$35,00. Só passa a ser conosco, minha oferta não. No fim de semana, nós vamos realizar um vinho novo, novo, com a marca Astoria. Um dia a marca mais grande que nós temos, diferentes vinhos, nós temos aqui também um Astoria espumante Rosé Butterfly Extra Dry 2020. Agora você passa o weekend a ser conosco para a Purba, e a compra de mês é para o Rosé novo de Astoria. Obrigado. O resultado da eleição vindo é a representação do que está no país. Mas isso é importante para cada um de nós que é o meu candidato, que representa o bem-estar e o bem-estar do povo do Corso. Eu te encorajava seguir esse análise. Não caia na trama de propaganda, não. Simplesmente, faz uma boa investigação para quem é o seu mais meu. Meu nome é Tabexi Martínez, eu te espero para o seu tour. E aí, eu te encorajava o outro semana. Nós temos outra edição para 13 e meus produtos e serviços e gente extraordinária manejável. Até o outro semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.